E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mandelão classe A, novo império do Mandela Vem, tu respeita, vem Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Gui da Zota, vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, mulher, eu tô boladão